Olá, estamos começando o Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 7 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Nós vamos acompanhar agora as últimas notícias do Parlamento Estadual. Reunidos na sala da presidência da Assembleia Legislativa, os deputados decidiram a pauta para a próxima semana. Na terça-feira, será realizada uma sessão especial em homenagem ao deputado federal Assis Carvalho, do PT, morto no último domingo no município de Oeiras. Em virtude do falecimento do ex-deputado estadual e federal Assis Carvalho, nós suspendemos esta semana as sessões. Se ficou decidido que terça-feira a Assembleia Legislativa vai fazer uma sessão em homenagem ao ex-deputado estadual e federal. Claro que quem vai encabeçar essa homenagem é o Partido dos Trabalhadores e deverá ser seguido pelos outros parlamentares. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, na terça-feira, os parlamentares vão decidir sobre as demais pautas da semana. Terça-feira se decide, né? Se terá sessão na quarta ou não. A decisão inicial é terça-feira essa homenagem e poderá ter sessão também deliberativa na quarta-feira. Mas o que está decidido no momento é esta sessão de terça-feira. A deputada estadual Flora Isabel fala da homenagem que será prestada ao deputado federal Assis Carvalho aqui no Parlamento. Ainda com muita tristeza, nós sentimos uma grande emoção com a saudade pela perda do nosso companheiro Assis Carvalho. O Assis hoje era uma das maiores lideranças do Partido dos Trabalhadores, seu presidente. E posso dizer a vocês que um dos políticos mais corajosos no estado do Piauí. Então agora a mesa diretora da Assembleia se reuniu. Na terça-feira que vem nós vamos fazer uma homenagem ao companheiro Assis Carvalho. Ele que foi deputado estadual, um deputado estadual muito combativo aqui na Assembleia Legislativa. E deputado federal já do terceiro mandato. O Assis foi um dos criadores das rádios comunitárias do estado do Piauí, do sindicato do bancário. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade, se reuniu com o governador Wellington Dias na manhã desta terça-feira. Na pauta, ações voltadas para o interior do estado. Nós tivemos o governador acompanhando o prefeito da cidade de Caraúbas. No momento que nós solicitamos algumas obras e alguns serviços que o município está precisando neste momento. Especialmente obras estruturantes na área da educação. O governador agora, o estado do Piauí recebeu um montante bem elevado, da ordem de um bilhão e meio. Que será investido em obras estruturantes na educação. Então, eu estive com o governador agora como prefeito. E ficou aí o compromisso do governador fazer essa parceria com o município. No sentido de não só fortalecer a educação, como sobretudo também discutimos aí. Outros serviços que o governador, em parceria com a prefeitura, vai realizar no município. 13 anos. Em busca da autoafirmação, descobrimos muitos desafios pela frente. E esse que se apresenta agora, marcará a humanidade para sempre. A TV Assembleia completa 13 anos. E ver você bem é o que mais desejamos. E quando tudo isso for passado, estaremos vivendo em um mundo novo, contribuindo sempre para as melhores atitudes humanas. Alcançaremos a maturidade com responsabilidade e o compromisso de sempre. TV Assembleia. 13 anos. Liga você ao novo mundo. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na OITV pelo canal 215. Além da nossa rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí. Em sintonia com você.